Pois é, então eu quero aqui agradecer a importância desse meu de comunicação como a 93.7 FM Interativa, a raiva que conecta com você. Estamos conectando agora com o deputado José de Arimatela. Eu estou como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, sou vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e também presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde. Nós estamos vivendo esse momento difícil, que é a questão do coronavírus. E cada momento, cada situação que acontece em outros estados, nos traz uma preocupação com respeito a como o estado da Bahia está preparado para o enfrentamento desse vírus do coronavírus, que cada dia está realmente aumentando. Já tem outra cepa que está aí chegando. E eu encaminhei, como presidente da Frente Parlamentar, ao secretário de Saúde do Estado da Bahia, doutor Fábio Vilas Boas, fazendo uma pergunta, diante da situação do estado do Amazonas, que nós vimos a aflição que aquela população passou por falta de oxigênio nos hospitais. Eu fiz a seguinte pergunta, doutor Fábio Vilas Boas, os hospitais públicos da Bahia estão preparados com oxigênio suficiente, porque se porventura acontecer esse problema que aconteceu no estado do Amazonas, como é que a Bahia vai suportar? E até agora eu não recebi nenhum comunicado, nem da assessoria do secretário, nem também do próprio secretário. Então isso existe, essa preocupação, até porque hoje os jornais estão mostrando que está tendo a superlotação de pessoas com a Covid-19. O governador baixou um decreto esses dias agora da questão do lockdown, a partir de 10 da noite até 5 da manhã. Todas as ações a gente sabe que são importantes. Agora, nós precisamos saber, o governo tem que se programar para as consequências que virão daqui para frente, porque não adianta a briga política que está acontecendo do governo do estado com o governo federal de responsabilizar o presidente diante de uma situação que pega de surpresa. Por exemplo, essa informação do oxigênio tem ou não tem na Bahia suficiente para atender as demandas que poderão surgir. Todos nós estamos expostos a um vírus que é invisível e também letal. Então isso é a nossa preocupação e a gente espera que, através dessa matéria que vocês estão fazendo, o governo do estado possa se pronunciar com respeito à grave situação da questão do Covid-19. Obrigado, Arimatéia. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez a vocês que têm dado essa cobertura importante. Vocês realmente têm mostrado para a população assuntos pertinentes que podem ajudar a população e também ajudar o nosso município da querida cidade de Itabuna. Que Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí